Um dos mais conhecidos cartões postais da cidade de São Paulo faz aniversário hoje. O Parque do Ibirapuera completa 65 anos de inauguração. E para comemorar a data, os visitantes poderão aproveitar uma programação especial até domingo. E a repórter Sabrina Pires está lá e tem os detalhes. Boa noite, Sabrina. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. Olha, clima de festa, agenda extensa, são atividades todos os dias até domingo. Inclusive agora à noite, para onde a gente olha, tem alguma coisa acontecendo, algum evento, luzinhas para todo lado. E hoje já teve meditação, dança circular, várias bandas. E daqui a pouquinho, aqui ao lado do MAM, onde nós estamos, uma projeção. E aqui vai passar um vídeo ao ar livre, bem aqui onde está a OCA. Um vídeo sobre Pixinguinha, a velha guarda do samba. Para ter acesso a toda essa agenda, basta entrar no site capital.sp.gov.br. E ali você confere o que te interessar e tudo de graça aqui no Parque do Ibirapuera. Agora, uma dica. Toda noite, às 8 da noite, vai ter uma apresentação especial na Fonte Luminosa, que é o cartão postal aqui do parque. Então, das 8 às 8 e meia da noite, essa apresentação, nem precisa entrar no parque, só de passagem já dá para comemorar. E tudo isso para celebrar essa história. São 65 anos de história. Quando São Paulo completou 400 anos, o parque veio de presente. E que presente! O que era uma área alagada virou o Ibirapuera. Palavra que, traduzida do tupi, significa árvore apodrecida. Coube ao arquiteto Oscar Niemeyer e ao paisagista Otávio Augusto Teixeira Mendes a missão de transformar a região em uma área de lazer, prática de atividades físicas, cultura e convivência. Eles acertaram em cheio. Em 1 milhão e 500 mil metros quadrados, cabem dois museus. O de arte moderna, o MAM e o Afro. E tem também a OCA e a Bienal, que recebem eventos e exposições. O auditório é uma sala importante para grandes espetáculos. E tem também o planetário Aristóteles Orsini e o viveiro Manequinho Lopes, nome dado em homenagem a um funcionário da prefeitura, que na década de 1920 começou a plantar árvores na região. Apesar da data festiva, o parque vive um clima de indecisão quanto ao futuro. A empresa Construcap, envolvida na Lava Jato, ganhou a licitação para administrar o espaço. Por decisão da Justiça, o contrato de 70 milhões de reais por 35 anos de concessão está suspenso. Agora, a prefeitura terá de elaborar um plano diretor que garanta a preservação ambiental do patrimônio arquitetônico tombado e o direito de acesso do público ao parque.